Deputado Arnaldo Silva, deputada Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, os deputados Bim da Ambulância, Cássio Soares, Delegado Cristiano, Doutor Wilson Batista, Eduardo Azevedo, Elismar Prado, Enes Cândido, Gil Pereira, Grego da Fundação, João Júnior, João Magalhães, Leleco Pimentel, as deputadas Lohana, Maria Clara, Marra, o deputado Mário Henrique Caixa, a deputada Marli Ribeiro, o deputado Mauro Tramonte, a deputada Anaera Rocha, os deputados Neilando Pimenta, Oscar Teixeira, professor Cleiton, Rafael Martins, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Tito Torres, Zé Guilherme e Zé Laviola. O deputado Mauro Tramonte, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em primeira fase, momento em que se suscita questão de ordem, o deputado Leleco Pimentel, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Nesse passo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos. Declara encerrada, nos termos do artigo 244 do Regimento Interno, a discussão em voto único do veto número 10 de 2024, uma vez que permaneceu em ordem do dia por seis reuniões. E encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. É a ata, presidente. Obrigada, deputado Leleco. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, a deputada Bela. Presidenta, gostaria de pedir o encerramento de plano da reunião pela ausência de pessoas presentes. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião de ordinária de amanhã, dia 18, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, e para a reunião especial também de amanhã, às 19 horas, destinada a homenagear o Grande Oriente de Minas Gerais pelos 80 anos de sua fundação. Levanta-se a reunião. São 2 horas e 12 minutos. Essa foi a deputada Leninha, a primeira vice-presidenta da Assembleia.